Sejam bem-vindos a mais um vídeo de riscos, e para esse vídeo eu recomendo que você pegue o seu copo d'água, pegue o seu copo de leite, porque temos pimentas à frente, eu te garanto, vai ser um vídeo bastante interessante. Hoje vamos falar sobre o XPPR, fundo que vocês pediram no último vídeo para eu comentar. Eu separei aqui os principais riscos para a gente destacar nesse vídeo, e como sempre, é importante lembrar que este vídeo é especificamente para a gente destacar os riscos. Não é para falar de quais são os melhores pontos do fundo, o que ele é bom, o que ele brilha, é para focar nos riscos, e mais um ponto, lembrando que ter risco não quer dizer que é arriscado. Essa parte de definir se é arriscado, você precisa analisar, porque existem riscos pequenos e riscos grandes. Riscos mais leves, riscos mais graves, e você precisa fazer, pegar essa informação toda, compilar, estudar, e daí sim você chega na conclusão se é um fundo arriscado ou não, ou se ele é um fundo para você ou não. Mas antes de mais nada, lembrando que aqui no link da descrição eu deixei um relatório de riscos sobre os principais riscos dos fundos imobiliários, então se você quiser conhecer aqueles riscos mais macros, é importante que você leia o relatório que está no link da descrição. É só baixar, é gratuito, e você vai aproveitar bastante. Vamos começar então com alguns riscos menores, porém, ainda assim, riscos. O primeiro deles é o risco de comunicação. Para quem já leu um fato relevante dos fundos da XP, ou XPPR incluso, você já viu que eles são complicados de ler, não é fácil, principalmente quando é uma aquisição complexa, com parcelas, alavancagens, expectativas e outras formatações dessa compra. Isso torna o fato relevante mais complicado, e a comunicação do fato relevante em si é mais complicada ainda. Inclusive, eu queria até, assim, uma curiosidade minha, se você já leu algum desses fatos relevantes que eu estou falando, deixa aqui no comentário o que você achou da leitura. Porque eles são bastante complexos, inclusive o do Faria Lima Plaza, que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, ele é bastante complexo. A gente aqui tem dificuldade de ler, então a gente tem que sentar, ler uma vez, ler outra vez, anotar, porque é complexo. Imagina uma pessoa que está começando agora a investir, tem essa dificuldade de entender vários termos, tanto jurídicos, quanto da parte de fundos imobiliários, pegar um fato relevante desse. Então, na minha visão, isso se torna um risco para o investidor, para o cotista, porque ele vai ter mais dificuldade de acompanhar o investimento que ele está fazendo, ou o investimento que ele potencialmente vai fazer. Então, apesar de ser algo bem menor, eu acho importante destacar. O segundo risco dele está mais atrelado ao preço, à cotação. Hoje, ele é negociado abaixo do seu valor patrimonial, com aproximadamente 40% de desconto sobre o seu VP. Então, isso torna o fundo com algumas dificuldades, caso ele precise de uma nova captação. Então, por exemplo, se ele quiser emitir hoje, ele vai emitir muito abaixo do valor patrimonial dele. Então, ao longo dos últimos anos, se você der uma olhada, você vai ver que o valor patrimonial dele, por cota, já vem caindo. E se você emite mais cotas hoje, abaixo do valor patrimonial, vai cair mais ainda. Então, o fato dele estar sendo negociado muito abaixo do valor patrimonial dele, acaba causando um risco, ou pelo menos, dando a possibilidade de acontecer esse risco de uma emissão abaixo do valor patrimonial, que ela pode acontecer, como a gente vai falar mais para frente. Mas antes da gente falar dessa parte de alavancagem, de emissões, é importante a gente lembrar esse estado, esse nível de negociação dele, porque pode causar dificuldades para futuras emissões e outros tipos de negociações. Terceiro risco, um risco clássico de fundos de tijolo, principalmente fundos de lajes, é vacância. Hoje, o fundo tem aproximadamente 46% de vacância física no seu portfólio. E se você olhar a imagem que está aparecendo agora, você vai ver que é uma vacância que já perdura há algum tempo. Não é uma vacância pontual, é uma vacância que já está se tornando histórica. Logo mais vai terminar a construção do FL Plaza, ele vai ser entregue, de fato, para o fundo. Essa vacância pode ser alterada um pouco mais para baixo, mas, mesmo assim, ainda segue acima dos 30%, que é uma vacância bastante alta para o portfólio do fundo. Um próximo risco é o risco de revisional. Apesar do fundo não ter vencimento de contratos neste ano, ele tem revisionais. Mas, aproximadamente, 35% do portfólio passa por revisional este ano, o que implica que podemos ter alterações nos valores de aluguéis. Pode ser que consiga uma negociação para cima, mas também pode acontecer uma negociação para baixo. Ou até potenciais rescisões, dependendo de como forem as negociações. Então, sempre que há um possível vencimento ou uma revisional, é importante ficar de olho, porque pode causar algum impacto no portfólio do fundo. E agora eu vou falar do portfólio do fundo, que é um portfólio concentrado, e já vou adiantar, por ser concentrado e pelas características que eu vou mencionar aqui, eu já vou dar logo duas pimentinhas para essa categoria. Então, a concentração do portfólio merece bastante atenção, porque, apesar do fundo ter seis imóveis, se você olhar o quanto cada um representa da ABL total do fundo, da área bruta alocável total do fundo, você vai ver que ele, na verdade, tem três imóveis, porque os outros três, somados, não dão nem 4% da ABL do fundo. Então, você vê que os restos, os 96%, 95% da ABL do fundo, está concentrado em três imóveis. Então, portanto, apesar de seis imóveis, ele tem três, de fato, que são bem representativos no portfólio. E, inclusive, desses três imóveis, a gente tem o Evolution Corporate, a gente tem o iTower, os dois em Alphaville, e a gente tem o FL Plaza, o Faria Lima Plaza, que está para ser entregue logo mais, ele fica, obviamente, na Faria Lima. E aqui vem um ponto interessante sobre o Evolution Corporate e o iTower. Ambos são em Alphaville, e aqui uma curiosidade para quem não conhece a região, ambos são vizinhos. Então, os dois prédios são um do lado do outro, exatamente do lado do outro, não dá nem cinco minutos andando. E, como eu mencionei, por serem os três prédios mais representativos, por dois serem um do lado do outro, você quase que pode considerar que é como se fosse um prédio só, porque eles são tão próximos que eles brigam entre si também para fazer novas locações. E sobre a ABL do fundo em Alphaville, a gente tem mais de 73%, aproximadamente 73% da ABL do fundo em Alphaville. Então, esse é um fundo que está principalmente localizado em uma região bastante difícil atualmente para conseguir novas locações. É uma região de alta vacância, é uma região que, depois da pandemia, teve muitas rescisões, e para recuperar esses espaços é difícil. Inclusive, eu quero mostrar aqui dois gráficos para você, os dois foram retirados do relatório gerencial e do relatório gerencial de julho para referência. Esse primeiro gráfico, ele mostra a vacância histórica da região de Alphaville. E você vê que é uma vacância alta, acima de 30%. Então, é fácil de notar que é uma região desafiadora. E o fundo tem sua principal posição, ou principais duas posições, nessa região. Então, é uma região de bastante atenção. Além disso, também deixar uma foto aí dos dois imóveis. Então, você vê que os dois imóveis, eles são praticamente um do lado do outro. Esse, no meio da imagem, é o Evolution Corporate. Inclusive, esse segundo imóvel, a torre do I-Tower, que é acoplada ao shopping em Guatemala. Então, você vê que é um muito próximo do outro. Então, por essa concentração, e por ser uma concentração numa região bem arriscada, ou melhor dizendo, uma região mais difícil, mais desafiadora, então, merece bastante atenção. E a outra concentração é no FL Plaza, no Faria Lima Plaza. Ele, apesar de não ser o maior imóvel do fundo, em termos de ABL, hoje ele representa 56% da receita do fundo. Mas aí vem o motivo do porquê que eu dei duas pimentinhas nesse tópico de concentração do portfólio. Hoje, o FL Plaza, ele está com uma RMG, uma renda mínima garantida, que, por coincidência aqui do tema do vídeo, foi o último mês que o fundo recebeu essa RMG. Então, logo mais, a gente deve ver o impacto da renda no fundo, uma queda na renda do fundo, por conta dessa vacância que vai entrar, de fato, no portfólio. É um espaço que não gera renda, e isso deve impactar a receita do fundo. Vou colocar aqui na tela para vocês verem como é que é o imóvel, só para vocês terem uma ideia. É um imóvel que está sendo entregue agora, super novo, mas ainda não foi totalmente locado. Isso vai trazer vacância para o fundo e vai deixar de pagar uma renda para o fundo com o encerramento da RMG. Por isso que, nesse ponto de concentração do portfólio, a concentração em três ativos, dois sem em Alphaville, concentração em Alphaville, bastante do portfólio em Alphaville, perdendo essa RMG, apesar de um prédio ser bastante novo, moderno, ele ainda tem vacância nele. Acho que merece duas pimentinhas. E agora vamos para o tema mais quente desse vídeo, a alavancagem. E eu já adianto também que para este tópico, eu já vou dar de cara três pimentinhas. Por que três pimentinhas, você deve estar se perguntando. Porque primeiro a gente está falando de alavancagem. Alavancagem é dívida. Existem dívidas e dívidas, como a gente sempre fala. Não é toda alavancagem que é arriscada, mas existem algumas que são. E você precisa entender aonde que se encaixa a alavancagem do seu fundo. A do XPPR, como eu vou mencionar, eu separei vários tópicos aqui para a gente falar sobre essa alavancagem, é um daqueles que se torna uma alavancagem mais desafiadora. Então, o primeiro ponto é que a alavancagem do fundo hoje roda em mais ou menos 40%. Esse é o índice de alavancagem do fundo atual, 40%. Então, numericamente falando, é um número alto. Mas como eu sempre falo também nos conteúdos que a gente produz, só o número, só saber qual é o índice de alavancagem, não é suficiente para saber se o fundo tem uma alavancagem saudável ou não. Mas veremos. Como você pode ver nessa imagem na tela, hoje ele tem quase 400 milhões de reais em alavancagem. Ou seja, ele deve pagar esses 400 milhões de reais em certo ponto, até certo ponto, porque tem aqui um detalhe bastante importante. Essas alavancagens possuem carência de juros e de amortização. Só para dar aqui, deixar todo mundo na mesma página, vou dar um exemplo para você entender a diferença entre o que é esses juros e o que é essa amortização. Se eu te emprestar 100 reais, eu quero, no mínimo, os meus 100 reais de volta, certo? Isso seria a amortização. Então, se você vai me pagando de volta meus 100 reais, você está amortizando. Só que para eu fazer esse serviço de empréstimo para você, e eu estou tomando o risco de você não me pagar, eu preciso cobrar um extra. Eu preciso cobrar por esse serviço de empréstimo, que seriam os juros. Então, você vai ter que me devolver os 100 reais, mais os juros. Então, os 100 reais, que foi o principal, o dinheiro principal que eu te emprestei, quando você me devolve, você está amortizando a sua dívida. Quando você paga os juros, você simplesmente está pagando basicamente como se fosse a taxa do serviço de empréstimo. Então, no caso dos CRIs, deste fundo, os CRIs estão em carência de juros e de amortização. Ou seja, digamos que era 100 milhões lá a dívida original, aqueles 100 milhões ainda estão lá e ainda precisam ser pagos assim que acabar a carência. Mas ainda tem os juros, que também estão em carência, só que eles continuam sendo cobrados. Então, se foi 100 milhões que foi emprestado primeiro, aí tem os juros de 5%, por exemplo, 5% sobre os 100 milhões. Só que não estamos nem amortizando e nem pagando os juros. Então, agora, você vai acumular isso daí. Eram 100 milhões, agora são 105. Então, está com carência ainda? Vai ser mais 5% sobre esse montante. Está com carência ainda? Mais 5% sobre esse montante. Então, se você olhar os informes do fundo, você vai ver que, de uns tempos para cá, a dívida que era 300 e poucos milhões, ela está gradativamente subindo e hoje está ali em quase 390 milhões. E até que ela comece a ser paga, ela vai continuar acumulando e aumentando o valor. Lembrando também que essas dívidas, como você viu na imagem, são atreladas ao IPCA e ao CDI. O IPCA vem diminuindo um pouco, mas ele estava muito elevado, o que acaba punindo ali a dívida do fundo, mas o CDI segue bastante elevado e, então, acaba deixando essa carga de obrigações bem mais pesada para o fundo. E, além das dívidas irem acumulando, o patrimônio líquido do fundo vai caindo consequentemente, porque o ativo permanece e o passivo vai subindo. Então, se você olhar nos informes mensais, você vai ver isso que eu estou falando de dívida aumentando, passivo aumentando consequentemente, o passivo como um todo, patrimônio líquido caindo, então o valor patrimonial do fundo também vai caindo, por cota vai caindo e você acaba vendo o seu fundo desvalorizando por esse motivo. Assim que começar a ser paga as obrigações, aí esse efeito começa a parar, começa a encerrar conforme for sendo pago. Só que isso vai começar a partir do ano que vem, 2023. Então, até o fim do ano, a gente deve continuar vendo essa dívida acumulando. Vale mencionar que o fundo não tem caixa, ele tem aproximadamente 10 milhões de reais em caixa, que isso não é nem perto suficiente para resolver essas obrigações do fundo. Então, a gente volta lá para um dos primeiros riscos que eu mencionei, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial em aproximadamente uma proporção de 40%. Então, se ele tiver que fazer uma emissão para pagar essas obrigações, ele vai ter que fazer uma emissão muito abaixo do valor patrimonial. E um outro ponto para a gente ficar atento é com a entrega do Faria Lima Plaza. Quando este imóvel for entregue oficialmente para o fundo, isso deve acompanhar de algumas coisas e uma delas é uma nova alavancagem, porque esse prédio ainda não foi completamente pago, não foi quitado ainda pelo fundo. Então, quando esse imóvel integrar o portfólio do fundo, isso daí vai gerar mais uma alavancagem. Então, esses 40% potencialmente vão aumentar assim que a gente tiver esse fato relevante avisando. Então, resumindo aqui a história do XPPR, resumindo, nos dois grandes riscos, a concentração do portfólio e a alavancagem, que inclusive eu esqueci de mencionar um ponto, a alavancagem ela é descasada, porque quando a gente vai fazer uma comparação normalmente no setor de logística, a gente vê uma alavancagem corrigida pelo IPCA, a gente vê um contrato corrigido pelo IPCA, a gente vê uma alavancagem de 15 anos, a gente vê um contrato também de 15 anos atípico, ou seja, a dívida é muito bem casada com os contratos do fundo, que é o oposto do XPPR. ele só tem contratos típicos, ele tem uma vacância muito alta e os indexadores também não são casados. Então, qualquer coisa que acontece ali, o inquilino sai, o aluguel não é corrigido, ou a dívida vai ficando mais cara, isso acarreta em vários descasamentos e pode causar muita dificuldade para o fundo pagar todas essas obrigações dele. Então, aí, eventualmente, ele vai ter que fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial ou vai ter que vender ativos, aí o gestor vai ter que ver o que ele vai fazer que será menos danoso para resolver esse problema. Então, o XPPR, ele está atualmente num cenário bastante complicado, por isso que ele mereceu cinco pimentinhas, ele merece bastante atenção caso você pretenda estudá-lo como um potencial investimento. Então, me conta nos comentários o que você achou do XPPR, você acha que ele é muito riscado ou não e me deixa também nos comentários qual que é o próximo fundo que a gente deveria analisar aqui na nossa série de Conhecendo os Riscos. Espero que você tenha curtido, não esquece de olhar o relatório de riscos gratuito aqui na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.